Eu vou seguir Uma luz lá no alto Eu vou ouvir Uma voz que me chama Eu vou subir A montanha fica Bem mais perto de Deus E rezar Eu vou gritar Para o mundo meu vir Me acompanhar Toda a minha escala De me ajudar E mostrar como é O meu grito de amor De fé Eu vou pedir Que as estrelas não parem de brilhar Que as crianças não deixem de sorrir E que os homens jamais Tenham em você Por mais que eu sofra Te agradeço, Senhor Mesmo que eu chore Te agradeço, Senhor Por eu saber Tudo isso me mostra o caminho Que leva você Mais uma vez Te agradeço, Senhor Por outro dia Te agradeço, Senhor Que o sol nasceu Te agradeço, Senhor E agradeço, Senhor Agradeço, Senhor Agradeço, Senhor Agradeço, Senhor Uma vez mais Te agradeço, Senhor, por um novo dia Te agradeço, Senhor, pela esperança Te agradeço, Senhor, a tarde eu te agradeço, Senhor Por isso eu digo Te agradeço, Senhor, pelo sorriso Te agradeço, Senhor, pelo perdão Te agradeço, Senhor, agradeço, agradeço, Senhor Uma vez mais Te agradeço, Senhor, pela natureza